Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo do canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Zé Vaqueiro vem sendo processado por compositor da música Que Mulher Maravilhosa que ele gravou no ano de 2019 no álbum O Estouro das Vaquejadas O compositor pede indenização que chega a cerca de 1 milhão de reais e assunto repercute nas redes sociais dividindo opiniões Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que é que vem acontecendo Mas antes de pegar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, neste vídeo vamos falar de Zé Vaqueiro Como eu falei pra vocês anteriormente ele vem sendo processado pelo compositor da música Que Mulher Maravilhosa Essa música Zé Vaqueiro gravou, se eu não me engano muito bem agora em um álbum promocional no ano de 2019 pelo álbum O Estouro das Vaquejadas Se nós formos observar, dar uma leve pesquisada aqui no Youtube nessa música Vocês vão ver que ela está disponível no canal de Zé Vaqueiro O compositor da mesma pede idenização por direitos autorais e mais algumas coisas Esse caso vem tomando grandes repercussões porque tem vários anos aí que Zé Vaqueiro lançou essa música Algumas pessoas estão do lado do compositor e outras pessoas do lado de Zé Vaqueiro Eu vou ler aqui pra vocês uma matéria que saiu lá no Metrópolis Para logo depois nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto E eu vou mostrar pra vocês mais alguns fatos E aqui fala assim Zé Vaqueiro é processado por danos imateriais e autorais Continuando, fala assim Zé Vaqueiro está passando por um perrengue com a justiça O cantor está sendo processado por um compositor que exige danos imateriais, lucros cessantes e direitos autorais Segundo o Hora Top TV, o autor da ação alega violação de seus direitos intelectuais Na música Mulher Maravilhosa, divulgada pelo artista em 2019 em seu canal no Youtube De acordo com o processo, o homem declara ter sido ele quem fez a canção Que acabou se tornando um hit nacional O texto revela que, na verdade, a música recebeu o nome de Linda Demais E o subtítulo de Linda Demais Mulher Maravilhosa Em rápida pesquisa no Youtube, constata-se o grande sucesso do fonograma no mercado da música Tendo o fonograma sido inserido no álbum O Estouro das Vaquejadas declara os autos Continuando, o compositor pede ainda, por meio da justiça, indenização por danos imateriais No valor de R$ 500 mil Ao todo, a causa está valendo o montante de R$ 1 milhão O processo não foi julgado, mas em janeiro, o Zé Vaqueiro se defendeu das acusações E pediu ilegitimidade da sua empresa, a Zé Vaqueiro Original Music Alegando que a música foi postada por outra companhia Sem que ele tivesse qualquer gerência sobre a situação Ainda de acordo com o site, ele ainda foi além e disse que a canção Jamais foi comercializada em plataformas próprias de streams ou venda de músicas Bem como nunca fez parte do repertório das músicas produzidas nos shows do artista Zé Vaqueiro Pois é, rapaziada, quando o Zé Vaqueiro fala Que a música não foi comercializada em plataformas de ganhos e streams e tudo mais Ele fala que a música só foi lançada aqui no Youtube e que ele não ganhou por isso Caso contrário, que o Zé Vaqueiro falasse que ele tinha ganhado É quando a música é subida para o Dizze, Spotify, essas plataformas Agora, quando as músicas é trabalhada aqui no Youtube, que lança no repertório aqui na sua música Geralmente, os cantores alegam que colocou essa música no repertório Como vocês sabem, sua música, o Youtube, quando paga, paga geralmente os hots, o compositor e tudo mais Agora, quando é lá para o Spotify, a situação é diferente Como vocês viram nessa parte aqui Make Zé Vaqueiro, ele deixa claro, entre aspas Segundo o Hora Top TV, fala assim Jamais foi comercializada em plataformas próprias de streams ou venda de músicas Bem como nunca fez parte do repertório de músicas produzidas no show dos artistas Zé Vaqueiro Ou seja, ela nunca foi trabalhada nas plataformas de Zé Vaqueiro Tipo Spotify e Deezze, como eu tinha falado anteriormente E Zé Vaqueiro também aqui alegou que ela nunca foi produzida aí nos repertórios em seus shows Mas e você que já foi num show de Zé Vaqueiro? Você já viu ele cantando essa música alguma vez? Deixa aqui embaixo nos comentários O valor é altíssimo, chega aí a um milhão Agora vai saber se o compositor realmente vai ganhar esse valor de um milhão de reais Aí há muitas pessoas que se perguntam Nenzo, mas quem é esse compositor? O nome do compositor é Zelito Gomes E essa música já tinha sido gravada, velho Nesse mesmo período, se eu não me engano é para o Zeca Deixa eu olhar aqui para vocês Essa música já tinha sido gravada, né? Pô, Zeca Bota Bom Algum tempo atrás, depois entrou no repertório de Zé Vaqueiro E é a composição de Zelito Gomes Ele que está pedindo aí essa indenização Mas e você? O que acha disso tudo mesmo, hein? Você acha que o compositor pode ganhar? Não pode? Deixa aqui embaixo nos comentários Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas informações para vocês Muito obrigado por você nascer até aqui Espero você no próximo abraço e até qualquer momento E aí 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 E aí